Cê sabe que o povo comenta sempre que eu presto pouco E você já enrolou muita gente Não tenta de novo, nem chega tão perto Vai ser perigoso eu e você se o beijo der certo Mas você chegou, o beijo rolou A noite passou e a gente acordou olhando pro teto O nosso reflexo sem roupa O peixe morre pela própria boca Como é que faz quando nenhum dos dois é bloquice e cheira? Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Como é que faz quando nenhum dos dois é bloquice e cheira? Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira O que era todo quebrou ou indireita Mas você chegou, um beijo rolou A noite passou e a gente acordou Olhando pro teto, o nosso reflexo Sem roupa, o peixe morre pela própria boca Como é que faz, quando nenhum dos dois é flu que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Como é que faz, quando nenhum dos dois é flu que se cheira Quando a malandra se apaixona no tranqueira Quando foi sério que era pra ser brincadeira Porque era torto ou quebrou ou indireita Sem perigoso, eu e você, se o beijo der certo Mas você chegou, o beijo rolou, a noite passada